O meu mundo é um apartamento Tetefone, almofada e trato Todo dia filé mignon ou mesmo um bom filé de gato Me diziam todo momento Fica em casa, não tô me vendo Mas é duro ficar na sua quando a luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Felino, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Felino, não reconhecerás De manhã eu voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé e sem almofada Por causa da cultura Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando lata Eu sou mais eu, mais gata Uma louca serenata Uma louca serenata Que de noite vai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhora, senhoria Felino, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Felino, não reconhecerás Senhor, senhora, 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 senhora Amém